E sejam muito bem-vindos a mais uma Batalha nas Quatro Linhas. Os jogadores estão prestes a entrar em campo e está tudo preparado para um bom espetáculo do futebol. E temos então o Barcelona contra a Real Madrid. Estão com o Pedro Souza ao meu lado para dar voz à análise do jogo. Tenho o Luís Freitas Lobo. Olá Pedro, ambiente espetacular. Espero que seja um grande jogo. É uma tensão que dá para cortar a faca. O confronto entre o Real Madrid e o Barcelona, os dois colossos do futebol espanhol, é conhecido como o El Clásico. Certamente um dos mais emocionantes derbis do mundo. Cruza. Pode tentar cruzar daqui. Sem surpresa surge o remate. Gol! É do Real Madrid. E marca o primeiro nesta partida. Esta jogada é um poema de futebol. O retorno do drible, a força da corrida, percepção exata do posicionamento do guarda-redes e o remate para o fundo das redes. Eles abrem as hostilidades. Mete rápido lá para a frente. Excelente defesa. Arda Turano. Joga a rastreiro para as costas dos defesas. A equipa entrou muito bem organizada. Sistema tático muito dinâmico. Fez o gol. Agora vamos ver se consegue mandar no jogo. Piquet. Marcaram um gol nos primeiros 10 minutos da partida. E faz o 1-0. Isola o colega com este passe. Neymar. Sai. Cruzamento para a área. Bola muito ligosa. A pedira de marcação. Benzema com a bola. Arda Turano. Isco. Tenta isolar o colega. Bailo. Joga para trás. Tony Cruz. Bola em profundidade para o ataque. Passa muito perigoso. Nem marca a bola. Estes defesas são uma verdadeira fortaleza. Isco. Tony Cruz. Danilo. Não consegue fazer o passe a rasgar. Mas foi uma boa leitura do jogo. Ele leu muito bem a desmarcação do colega. O passe é que não sai perfeito. Arda Turano. Joga rasteiro para as costas dos defesas. De novo. Muito sólida esta defesa. Danilo. Ver malen. Daniel Alves. Vira para a direita. Tenta abrir uma brecha na defesa. Está de frente para o golo. Foi uma excelente bola. Foi um excelente passo 1. Ultrapassou a liga defensiva. A desmarcação das costas. Era lance para o golo. Arda Turano. Desceu muito bem sobre o flanco esquerdo do adversário. Mas não tem linhas de passe. Joga-se na extremidade do campo. Recebe em boa posição. Esteve bem ali o defesa a contar justamente. A bola saiu para Canto. Canto apontado por Messi. Guarda-rede segura. Danilo. Bem. Roja todo o gás pela direita. Isola o colega com este passo. Conseguiu receber a bola. Criou uma grande oportunidade. É um passo perfeito. Dentro do giro. A bola caiu mesmo no sítio exato para colocar o atacante Miguel por borda-redes. Só faltou o golo. Tenta meter lá na frente. Arda Turano. Tenta isolar o colega. Faltou precisão no compasso. Não conseguiu ser preciso na altura de fazer o passe. Fale. Acho que nem eles sabem como se livraram de sofrer um golo neste lance. Procura alguém mais à frente. Joga em rasteiro para as costas dos defesas. Marcelo. Faltam cinco minutos para o final da primeira parte. Passa muito perigoso. corta para longe. Percebeu para onde ele ia fazer o lançamento. Jordi Alba. Joga para a frente. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Piquet mete a bola mais à direita. Tenta abrir uma brecha na defesa. Remata sem perigo. A bola não entra, mas é um sinal positivo. Pode ser que inspire os outros jogadores a tentar mais vezes o remate. Passa muito perigoso. Cruza para o segundo poste. Estava lá a barra. E a fita para o final da primeira parte. A equipa está a ganhar, mas o 0 não é uma vantagem de tranquilidade. Vai ter que manter a concentração nos segundos 45 minutos. Está 1-0 no marcador. O árbitro ordena o início da segunda parte. O Real Madrid coloca-se na frente com a vantagem mínima. Está 1-0. Messi. Joga a arrasteiro para as costas das defesas. Cruzamento para o miolo. O Barcelona. Esteve prestes a marcar neste lance. Faltou qualidade no remate. Isola o colega com este passe. Bail. Posição irregular. Sobe o Vanderoa. Tony Cruz tenta isolar o colega. Mais uma demonstração de como se deve defender. Procura outro remate. Foi um bom esforço na primeira. Este lance é sobretudo um aviso para a defesa. Não podem dar espaços a um jogador que é capaz de arrematar com tanta facilidade. E quase quer mais um para a contagem. É um dilema para o adversário. Por um lado temem que ele marca o gol. Por outro, mais homens na marcação também resultaria em mais espaço para os outros jogadores. E ele procura a melhor opção para o canto. Voa para cabecear. Não conseguiu dizer sim ao golo. Danilo avança forte pela direita. Danilo procura distribuir mais na frente. Danilo não conseguiu enquadrar o passe com a desmarcação. Eu acho que mal a bola lhe saiu dos pés. Ele percebeu que faltava um pouco mais de precisão no passe. Soltou sobre os adversários. O árbitro percebe o livro. Ele parece que vai tentar fazer o gosto ao pé. Quando se está a ganhar apenas por um golo, há que evitar fazer faltas perigosas tão perto da área. Agora pode surgir o empate. Arrisca direto à baliza. Aquela bola levava lume. Bola muito perigosa à pedida de desmarcação. O árbitro rapita e indica o fora de jogo. Estava um pouco adiantado em relação ao último defesa. Esta defesa não vacila. Tenta isolar o colega. Procura o perigo com esta bola. Já está. Gol. Um golo fantástico. Conseguem uma vantagem de dois golos. Não parou para dominar e atirou de primeira. É um gesto técnico de grande dificuldade. Ele vai buscar a bola todo no ar. Uma finalização fantástica. E lá vão dois golos sem resposta. Este é o resultado ideal para defender e contra-atacar. Um terceiro golo acaba com o jogo. Joga para diante. Bail. Vira o jogo mais à esquerda. Jordi Alba. Procura o ganho. Um ataque. Luís Soares. Isola o colega com este passo. Mais uma demonstração de como se deve defender. Lança e regular o árbitro. Marca falta. Será que vai tentar bater direto? A oportunidade ideal para reduzir a diferença. Ele tenta direto à baliza. Mas que tiro. Está só perto. O Vial Madrid tem ainda duas hipóteses de mexer na equipa. Bem, o cruzamento não conseguiu passar por aquela defesa. Foi cortada para canto. Neymar vai bater. Esta sim é uma bela cabeçada. Já está. Já está. Já está. Que grande golo. Canto de qualidade. E acontece o golo. Foi muito forte no jogo aéreo. Não deu hipótese ao guarda-redes. A bola está a rodar com as equipas separadas por um golo. E é um lance que pode mudar completamente o jogo. Os próximos minutos serão fundamentais para perceber se conseguirão dar a volta ao resultado. Passa muito perigoso. Recebe em boa posição junto ao lateral. Veio. Tinha tudo para fazer melhor. Pouca qualidade neste cruzamento. Tenta abrir uma brecha na defesa. Gola fora. Relançamento. Envia a bola para a cara do golo. E a bola parecia teleguiada para a cabeça dele. Cristiano Ronaldo. Marcelo. Modric. Daniel Alves. Joga para diante. Joga arrasteiro para as costas dos defesas. Desvia com uma palmada. Neymar. Está ali para bater o canto. Salta para encontrar a bola. Conseguirá marcar desta vez. Sem perigo. Neymar com a bola. Tenta abrir uma brecha na defesa. Casemiro. O Real Madrid. A momentos de garantir a vitória. Neymar. Neste lance eu acho que o jogador deixou-se deslumbrar pela oportunidade. De facto havia espaço para o Amat. Mas não é a especialidade dele. Vermalen. Neste momento queimam os seus últimos cartuchos. Esta jogada tinha a aura do perigo. Mas acaba com uma boa intercessão. E a bola vai para diante. Jordi Alba. Luís Soares. Bola para o flanco. Bola fora. É lançamento. Cruza a primeira oportunidade. Estava lá o guarda-geredas. É o apito para o final do jogo. Com apenas um gol de diferença no final entre as duas equipas. Este foi um jogo onde o equilíbrio foi noto dominante. Acabou por vencer a equipa.